Você sabia que a Comurg tem um trabalho que recolhe animais mortos? O pessoal dá um destino adequado para animais de grande ou pequeno porte. O repórter Renato Violi vai contar mais pra gente como funciona esse serviço. Boa tarde, Renato. Oi, Eliara. Boa tarde pra você e pra todos. Só pra situar, a gente tá falando sobre esse assunto porque nessa semana a Prefeitura recolheu de dentro do Ribeirão João Leite um cavalo morto que pode ter sido jogado por algum morador que não sabia que esse serviço existe e que pode evitar muitos transtornos para a nossa sociedade como explicou o assessor de comunicação da Comurg. Vamos ver. Além de causar mau cheiro, ele pode causar acidentes, pode atrair o surgimento de animais peçonhentos, larvas e também até entupimento da rede de esgoto. Então é muito importante que a pessoa use esse serviço que a Prefeitura disponibiliza através da Comurg para evitar essa série de problemas que pode acarretar. Eu peço agora para o pessoal da produção colocar aqui na tela o telefone 3524 3414, onde a população pode solicitar esse serviço. A equipe da Comurg vai ter um prazo de aproximadamente duas horas após a solicitação para fazer essa remoção. O custo é de R$ 37,40 para animais que pesam até 10 quilos. Passou de 10 quilos, R$ 3,74 para cada quilo excedente do animal. Lembrando, o telefone 3524 3414. É importante que se cada um fizer a sua parte, a gente deixe a cidade mais limpa e, claro, né, Eliara, dar um destino correto para esses bichinhos. Tchau, 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 tchau.